Conta a história que certa vez Voltaire, ateu convicto, foi convidado por um jantar com o rei da Prússia, Frederico Grande. A certa altura, depois de ter bebido um pouco, Voltaire levanta o cálice de vinho e faz em alta voz uma proposta. Ele que era ateu, fala, eu troco meu lugar no céu por um marco prussiano, que eu suponho que seja o dinheiro da região, um marco. Eu troco meu lugar no céu por um marco, é como se eu falasse aqui, eu troco meu lugar no céu por um real. Nisto, fez um silêncio total no lugar, até que alguém, um príncipe, criou coragem e contestou Voltaire. Diz assim, Senhor, aqui na Prússia nós temos uma longa tradição, que é, todas as vezes que você se dispõe a vender ou perguntar qualquer coisa, você precisa apresentá-lo no negócio, você precisa provar que tem. E eu gostaria de saber de onde vem a sua certeza que tem o seu lugar reservado no céu. Para que o Senhor troque o seu lugar no céu, é necessário que antes o Senhor prove que o tem. Quisera eu poder ter a certeza que eu tenho meu lugar no céu. Mas eu prefiro a minha incerteza do lugar no céu do que ter muitos marcos prussianos. Pensa um pouco nisso. Você já tem certeza do seu lugar no céu?